Seguimos aí Bruno com a transmissão, sub 15 agora, Guarani, Esporte Clube de Matão e Serranópolis do Goiás. Obrigado pela transmissão aí Brunão. A equipe do Serranópolis consegue interceptar essa bola, vai jogando ali para o meio, deu um chute de fora da área e a bola acaba ficando nas mãos do goleiro da equipe do Guarani. O mesmo assim o goleiro mandou três na barreira. Vai vir o levantamento de bola, fez um chute de... O goleiro acabou saindo, fez uma grande defesa agora o goleiro da equipe do Serranópolis. Vai vir a cobrança do escanteio, vai mandar essa bola lá para dentro da área. No toque de cabeça. E o gol da equipe do Guarani. Gol é do Guarani. Agora, aos cinco minutos de jogo desse primeiro tempo, o Guarani abre o placar aqui na cidade de Matão. Do Guarani que não desperdiçou e abre o placar aqui na cidade de Matão agora. 1 a 0 para a equipe do Guarani. Vem o Guarani de novo, deu um chute, o goleiro defendeu, fez uma defesa ali. E jogou a bola para o chão, a bola voltou, é do Guarani, deu um chute de fora da área. A bola acaba saindo. Tiro de meta para a equipe do Guarani, que vai marcando pressão. Vem agora o Guarani, jogada de ataque, mandou essa bola lá para dentro da área. Acabou passando pela zaga, mas o goleiro saiu e acabou ficando com ela. Tranquilizou a equipe do... Tem que subir um pouquinho mais. Isso, tem que manter o gol centralizado junto com a barreira. Vem cobrança de falta para a equipe do Guarani, mandou essa bola lá na confusão. Vem o toque de cabeça e a bola acaba saindo. É tiro de meta para a equipe do Serranópolis. Mandando a sua participação aqui com a gente. Deixa eu só, não perder o fio da meada, vem a equipe do Guarani, mandou essa bola lá para o gol. E o chute, o goleiro acaba pegando em dois tempos, acaba defendendo. Melhor para a equipe do Serranópolis, que vai sair jogando. A Ronilda participando aqui, bora Serranópolis, vai para cima, cuida, cuida, bora, bora. Mandando aqui para a gente também. Vem a equipe do Serranópolis agora, numa boa oportunidade, jogou. Acabou chutando e a bola acabou saindo do lado do gol. Vai tocando, o Serranópolis vai abrindo opções ali do passe. É o número 7, passou por dois jogadores. Na hora de passar para o terceiro, mandou essa bola para o gol. E o goleiro faz uma bela defesa agora ali para a equipe do Guarani. Ficou dessa forma, abriu contra-ataque para a equipe do Guarani, que já saiu tocando e inverteu o jogo. O 17 ali, ele é um dos poucos que tem número na camisa. Mandou, inverteu, lá para o outro canto do jogo. Vai chegar na linha de fundo. Fez um levantamento, mandou essa bola para dentro da área, passa por todo mundo. E quase sai cara a cara com o gol ali, o jogador da equipe do Guarani. A bola acabou subindo demais. Talvez, se ele tentasse usar a cabeça, talvez teria conseguido. Vai tentando sair, não consegue. Melhor para a equipe do Guarani, consegue recuperar a poça de bola. Vem tocando, abriu o jogo quase. O juiz atrapalhou o lance, vem o chute de fora da área. A bola acaba passando do lado do gol ali da equipe do Serranópolis. Quase nesse chute, o Guarani faz o segundo gol em João. Vem agora o Serranópolis, tentando sair jogando, mas tocou errado. A bola volta, é do Guarani. Tentou jogar ali dentro da área, mas foi interceptado. Deu um toquinho, mas ali na frente, vai vir o chute. A bola acaba passando por cima do gol da equipe do Serranópolis. Deixa eu ver. Está para o jogo, acabou tirando a bola dali, mas a bola volta. É do Guarani ainda, zaga bate cabeça. Mesmo assim, consegue dar certo, conseguiu afastar essa bola de lá. Vem a equipe do Guarani, fez um levantamentozinho. Eu vi o jogador do Guarani armar uma bicicleta. Se não fosse o toquinho um pouquinho antes, quase a gente poderia ter tido aqui no estádio Genésio Gandim. Um golaço de bicicleta. Tomou pouca distância, fez o levantamento, mas mandou essa bola direto para o gol. A bola acaba indo nas mãos do goleiro da equipe do Guarani. Fez um toquinho, mas no meio girou. Tentou entrar, passou, vai ficar cara a cara com o goleiro. Deu um chute! A bola bateu na trave do goleiro ali da equipe do Serranópolis. Percorreu toda a extensão do gol, não entrou e saiu. É tiro de meta para a equipe do Serranópolis. Que jogada, hein, João? Quando neste momento, aos 30 minutos de jogo, o juiz encerra o primeiro tempo pela categoria sub-15 aqui no estádio Genésio Gandim da Vila Guarani. Bola rolando aqui no estádio Genésio Gandim da Vila Guarani para o segundo tempo entre a categoria sub-15. Vai mandar direto essa bola, hein? Não sei não. Vê, correu, deu um toquinho, fez uma jogada ali. Armada, deu chute! E o gol da equipe do Serranópolis! Agora, aos dois minutos de jogo, o Serranópolis saiu no toquinho, fez uma jogada ensaiada, enganou toda a zaga da equipe do Guarani nessa cobrança de falta. E abre o placar agora, empatando o jogo. Saiu comemorando, colocando o dedo na cabeça, dando uma de maluco ali o jogador da equipe do Serranópolis e faz o primeiro gol agora. Vem a equipe do Guarani, deu um chutão de fora e a bola acaba passando, acaba subindo e acaba indo embora. Tiro de meta para a equipe do Serranópolis. Guarani que está mal posicionada, vai saindo no contra-ataque, mas chegou ali o número 17, acabou dando um chegar para lá. Mesmo assim ficou melhor para a equipe do Serranópolis, vai chegando ali dentro da área da equipe do Guarani. Armou para bater, veio o chute! A bola acaba passando do lado do gol ali da equipe. Tentativa do toque, mas a frente não consegue, volta a bola para a equipe do Serranópolis. Que vem o chute de fora da área, tentou incumprir o goleiro, mas a bola acabou passando para o cima do gol. É tiro de meta para a equipe do Guarani. Elietti, beijos para o Francisco. Beijos, vem a equipe do Serranópolis, passou por três jogadores, ficou ali na dividida, acabou ficando com a bola. Vai levar na linha de fundo, fez um toquinho para dentro da área, na chance da cabeçada, a bola acaba subindo. Fica nas mãos do goleiro da equipe do Guarani, vem o Serranópolis, deu um chutinho por cima e a bola acabou passando do lado do gol da equipe do Guarani. A bola acabou saindo, tiro de meta para a equipe do Guarani nesse segundo tempo. Valeu, forte abraço aí, valeu. Cobrança de falta para a equipe do Serranópolis. Fez um toquinho mais lá na frente. Agora a equipe do Guarani saindo no contra-ataque, vem ele, o camisa número 17, está desarrumada, a zaga da equipe do Serranópolis. Deu o chute! Gol é do Guarani! E o gol da equipe do Guarani! Agora, Guarani 2, Serranópolis 1 nessa saída aí, nessa jogada de contra-ataque aí contra a equipe do Serranópolis. E aí, João, o que você tem a me dizer sobre esse gol? Quando agora, aos exatos 29 minutos de jogo, Guarani, o árbitro encerra a partida, a segunda partida válida pela categoria sub-15.